Você não fala? Quem está o Po... Ateu... Ateu... Não, não! Vem, 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 vem. Pelo amoroso, vem, vem, vem! Agora eu assisti o motoqueiro fantasma. É bom pra caralho, hein. É bom? Queria ser o... Tem aquilo aplicativo lá, ou não? Me deu uma vontade de assistir, ou não? Nós podemos sair aqui. Saiu naquele aplicativo lá ou não? Saiu naquele aplicativo lá? Depois eu mando um boi-jama. Lê lá, Gabi. Você tá falando de um cínico, Gabi? É. Tem um aplicativo. Saiu no aplicativo o filme? É, eu assisto o filme e fui lá. Que legal, meu bem. Eu não achei ele lá. Eu assisti até um negro, velho. Qual é o... Magalho? Mas a gente tem que... A gente tem que esperar sair em São Paulo, né? Esperar sair com o esquadro com nós. Esquadro com nós ou não? Caralho aí, deve demorar pra sair. Tem esquadro com nós. Mamããã. Pegaram o ré. Ah, esses caras são um bando de cara na puta. Pegaram o ré. Essa p*** de piada. Pega o L dele. Pega o L dele. Tenta roubar o L. O que é isso? Eu vou morrer aqui. O que é isso? É, eu vou morrer. Eu vou morrer aqui. Era só um bravo. Ele largou lá e jogou granada no L. Ele achou que tinha FHJ? Não, ele jogou uma granada lá. Ele caiu em cima do Helene. Daí é tempo dele FHJ. Olha aqui, mochila, mochila. Tá contigo, bravo. Não tô à frente. FIU 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 FII FIU 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 FI Não, mas não filho da puta cara, o cara vem, pega o L e destrói o L velho, a gente não tem um azar também não lagado, bem na nossa partida, cai um corno desse aqui. Ah, mas sempre tem isso aí, os cara só vem num lugar pra pegar o L e vazar. Não, mas não vazou. Parou e estourou o L. Tá uma vula que tá rodando ali, porra. Tá com guarda a partida, mano. Ele aí é best, hein. Porquinho! Trapa a partida, trapa a partida. Trapa a partida. Trapa a partida. Oh, Brau não coloca... Ah tá, tá aí então tá com ela, cai M4 né? Eu acho que ele tem que ir para o ADF ou não. Você viu, Lagado? Os caras estão revoltados porque a PRF e a Polícia Federal estão fazendo comando nas estradas da Bahia. Bahia e... E do Nordeste? Falando que é para atrapalhar as eleições. Foi preso mais de 200 quilos de cocaína já. E os caras estão prontos porque teve vazamento de informação para a Polícia Federal porque sabiam que hoje ninguém pode ser preso, né? Aí os caras aproveitam para poder fazer o tráfico, né, mano? Geralmente é um dia que nem tem polícia na rua, pode reparar. Colocaram. É uma melhoria. E os esquerdistas estão putos com isso? Eles estão aí para proteger a gente de bem. A pula, então? Então, eles estão bravos porque dizem que só está prendendo quem vota no Lula. Olha lá, vai vendo. Ué? Por que será, né? Calma aqui, tem um Nauta. Eu tenho que correr, eu tenho que correr. Vamos. Pelote. Eu não peguei a rocha. Não, você não pegou melhoria, não. Eu não peguei a rocha. Se o documento, vê que você não tem nada de errado, vai liberar, ué? Vai liberar. É? É play, play aqui por aí, ó. É play, é play. Vamos embora, larga aí. É bold para safe logo. Agora o cara que fica assim, com medo da FDM, ué. É, isso que eu falo, isso que eu falei para ele. É, você senta na rua com o seu carro lá, com a sua mão, os caras te falam, já tudo certo, com o seu documento, vê que você está certo, ué? Te libera, ué? Lógico. Tá vendo, ué? Não, e eles percebem também, bravo. Percebem, sabe, conhece, os caras conhecem vagabou. Não, não, não. O bandido, filho, choque. Ele tá muito nervoso, você tá nervoso, ele tá meio barro, 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 ele tá meio barro. Percebe, percebe. Meu queiro, tá louco, cuda. O que é o coletão? O coletão covid. O coletão covid. Não sei porque hoje eu não estou muito engraçado, sabe? Eu não estou... estou xaropão hoje. Ontem estava xaropão. É a eleição, rapaz. Cuidado, velho. É a eleição. Sabe? Eu não estou... estou cozido. É a eleição. É que antigamente não tinha Google, não tinha internet para a turma conferir o que os caras falavam. Eles ficavam mentindo e ninguém sabia quem estava mentindo, entendeu? Agora não. Agora tem como comparar. Olha lá o desmatamento de quem está mentindo, o Bolsonaro ou o Lula. Pode ir lá ver o site do INPE lá. O Lula, na época do Lula, desmatou o dobro do que Bolsonaro. É só ir lá no site oficial. Queimadas. Teve o dobro. Inflação. Deixou com o dobro. As contas públicas. Tudo negativo. PIB negativo. A Petrobras devendo 900 bilhões. A Eletrobras devendo. Correio quebrado. Quer dizer, como que os caras conseguem quebrar uma empresa que não tem concorrente, Lagado? Imagina se só você vender esse sorvete na Bahia. Tem como quebrar sua sorveteria? Tem como quebrar sua sorveteria? Entendeu, Lagado? Os caras conseguem quebrar a empresa que não tem concorrência, velho. Rebenta, rebenta. O que é quebrado. O que é quebrado é? Outro mundo foi indícula. Coitado velho, os caras. O cara morreu aqui. Que era munição Era munição pessoal Munição pessoal Eu tenho aqui velho Já consegui Já consegui A morte dos caras foi meio Já tenho um Coitadinho Valeu mano, já tenho um Achei Eita porra Mas ô Brabá A Sedex não era Corrente do Correios não? Não, o Sedex é do Correio Sedex é do Correio Sedex é do Correio É, é uma forma mais rápida de entrega É mais caro Ah, é verdade É tipo um plano premium deles Ah, o Correio Não tem concorrente lagado E na época do Lulo os caras conseguiam quebrar o Correio Olha aí agora como tá os Correios Tá dando lucro O... o... Petrobras dando lucro Todas as empresas dando lucro Marquê do Rio de Janeiro Olha o país como tá Meu amigo que é esquerdista Falando, reclamando um monte né Que tá uma bosta Que tem que arrancar esse Bolsonaro Que não sei o que E papapá Aí... Ele me mandou uma foto ontem Se preparando pra ganhar a eleição amanhã Tirou foto da churrasqueira com picanha E uma corona gelada Eu falei Nossa, teguinho Você fala que tá ruim né mano Fala que tá ruim Mas tá comendo picanha aí Tomando cerveja aí Mas como que você tá comendo picanha Tomando cerveja Sendo que o Lula nem ganhou Tá ruim né Ele é Não vou mentir Pra mim não tá ruim Mas pros outros tá Aí que hipocrisia É que eu não... É pra rodar né Eu não vejo eu Ele falou assim Eu não vejo eu Eu vejo os outros Pode parecer que tá meio abafado Abraão Hã? Esse ódio parece que tá meio abafado Tá abafado? Só um dos outros pra caralho Só vai ser meio baixo Entendi Ué, eu não mexi em nada aqui E a sua fica abafada Piora que tava abafada pra mim também É... Acho que eu retorno Qualquer um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Talvez Esse vendo aí Esse AK Ó Esse AK vendo aí É enjoado ele hein Mas pra lá Ele joga de 47 Com esse 47 de abóbora E HS também Já joguei com ele já Nossa que tá aí Corre! 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 Você já é louco, velho! Sai! Caralho da minha trap! Na cover aqui, Júlio! Na cover, Papa Kill! Papa Kill rusha os caras, velho! Não, tem muita gente, ô Bravo! Não rusha! Eu tô caindo! Ajuda levantar eu, mano! Olha lá, você rushou o cara lá, ó! Eu tava voindo, pô! Eu tava voindo pra ele, eu tava descendo pra ele mesmo! Olha, tem outra espada de varanda! Recorre, recorre, recorre! Recorre, recorre! Recorre, bravo! Olha, tem gente em costa também! Tem snipe, mano! Não vai ficar muito, mano! Lá, lá, tem snipe! Nossa, nossa! Drone, 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 drone! Destrói, drone! Destrói, drone! Destrói, drone! Drone no chão! Estou dando costa! Me quebrou! Ficou na minha trap! Ficou na minha trap! Boa, boa, Júlio! Agora foram assim, Papa Kill! Recua, mano! Não vai pra treta! O último revista, o último revista! Não, eu não fui, pô! Eu fui tentar me esconder desses caras que estavam indo na pedra e me atirando! Aí eu fui descer pra atinhar outro lá, pô, de snipe! Nossa, que treta que deu aqui! Não tinha o que fazer! Eu bati! Eu bati, lagado! Eu bati! O carro bateu numa... Eu tive que descer, porque o carro bateu numa... O carro bateu numa moto, mano! Ficou travado! Eu achei que era um cara aqui, tá ligado? Ó a moto aqui, ó! Eu achei, lagado! Eu achei que era um player aí! Aí eu ia atropelar, tá ligado? Não, tô ligado! Olha, placa gorda aqui, ó! Vai atrás, vai atrás! Caiu, hein? Sobrou, tu pegue uma, uma... Por aí veio... Vi... Vi um, por aí. Cai aqui, Papa Kill. Esquece esse negócio de ele querer fazer kill, velho, vamos nos proteger, mano, fazer kill é só se o cara abrir e vir mesmo, não é pra ir pra cima dos caras não, mano, mas tá matando a maioria dos squad que não é mata, não é, lagado, é tudo os caras vindo pra cima, mano. Você viu aqui, ó, ficou tudo no cover aqui, ó, se escondendo atrás da pedra aqui, lagado, levamos todo mundo, ó, ó, um monte de luta aqui, ó. Tão os caras marcando aí pra querer pegar aquela, ó. Conta, conta, aqui, o trem. Ó, o cara tá morto, cara. O cara não cai, velho. Ah, pelo amor de Deus. Aqui, ó, não caiu? Não matou. Não matou. Não matou. Não matou. Matou ou não? Uma hora desceu, bravo, aqui, desceu. Desceu, desceu. Correu, vagabundo. Que tiro que esse cara matou, velho. Ele tá querendo pegar tag aqui, ó. Cadê, cadê? Lelo, matou ou não? Não. Ele pode vir por baixo aqui, bravo, ó. É. Tem negativa nossa aí. Vamos. Vamos nessa negativa aqui. Mas... Mas acho que já acabou o tema da hashtag já, não é não, bravo? Já, já. É, deve ter acordado, velho. Segura esse leão de fazer kill, papa kill. Se preocupa em... em proteger a squad, velho. Tinha granada bem da hora que eu tava jogando, não é segundo. Cara, o cara gosta de ficar deitado aí, velho. Tem mais reformador aqui, agora. Beleza. Tá lá embaixo, lá, ó. Lá, mas lá na frente. Aí, ó, que eu tô falando, ó. Negativa nossa. Vamos, 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 ruxa. e aí e aí e os caras só me velho volta 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 vamos posicionar a um não segue não segue esse cara pode ser casinha vem para cá vem para cá Aqui não tem cover, ó. Aqui não tem esse buraco aqui, ó, pra se proteger, ó. Os caras tão tudo negativado. O cara de granada lá, hein. É nóis mais um só, velho. Pode vir, tá, velho. Aqui, ó, tá aqui, ó, atrás da pedra aqui, ó. Olha lá, é bravo, só assim, ó. Juntou, vou esperar. Atrás da pedra ali, ó, tomou. Correu pra frente aí, ó. Correu pra frente aí, ó. Cadeu perto. Hum, granola. Salua, meu amor. Você viu a galera que tinha, né, só ficou bem posicionado, os caras se matou sozinho lá. Tchau. 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 Sim, sim, sim ou não?